Paulista ao play, Palmeiras com seu uniforme número 1 de verde, calções branco Pisa na bola, vem a aproximação do argentino Aníbal Moreno O Santos cerca, o Palmeiras... Depois desse gol, salvado em cima da linha pelo Gil, impressionante O Piqueires, quem fez o gol? Diga na barro Trabalha com o Otero Fez o gol na primeira final, o Venezuela... 15 minutos, de até aqui 0 a 0, Guilherme 3 em volta dele, Felipe Jonathan vai para a dividida Baixamento Disputa do João Schmidt com o Henrique, melhor para o palmeirense Felipe Jonathan viu, faz a inversão, corte por baixo do Aníbal Moreno É a vez do Palmeiras A partir de agora, Henrique segura a bola ali na... No agregado Reta final de primeiro tempo, lançamento para o campo de ataque de dentro Chamou o Henrique, corta a luz, vem o Aníbal Moreno Vem para a bola parada, cruzamento aberto na direção do Gil Ele é realmente um batedor de falta sensacional O Henrique trabalhou, perna esquerda, fez o passe, Aníbal Moreno É novo susto do Palmeiras Aníbal Moreno Santos com Felipe Jonathan Corte do Mike O Pique faz o lançamento, responde Gustavo Gomes Disputa Juliano Dividida, perdeu Flaco Lopes retoma Aníbal Moreno, desequilibrado pelo Otero João Schmidt O Reiner Divide e ganha Na sequência Aníbal Moreno Aciona Cruzamento para a área, Flaco Lopes desviou Bem em pé, cruzamento do Piqueires Ajeitada do Flaco Lopes E o Santos tem zero Pois é, a jogada começa Rafael, reportagens, Guto Ablas e Felipe Navarro E o nosso time explica aqui a atração internacional Cruzamento, saiu de soco o Everton Tem sobra, Pedrinho, bateu, explodiu Mas ganha fisicamente com a entrada do Pedrinho Mais fresco Comissão técnica do Santos Aníbal Moreno Vem o argentino, faz a abertura Luiz Guilherme me parecia impedido Aníbal Moreno fez o corte Aníbal Moreno fez o gol que vai dando a taça para o Palmeiras Está aí o argentino Vai gastando tempo no campo Tapê Sherman, se lança para o ataque Faz o cruzamento Rasga Aníbal Moreno de cabeça Levanta para a grande área Joaquim disputa You gotta focus on yourself On your faith On your dreams On your mind On your health Yeah You gotta work Never tell Keep your head down Fine But you love and excel Yeah Push and pull And repel Suck and pull Everybody